Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em um vídeo que já é tradição aqui no canal. Sempre que eu termino um modo história de um jogo LEGO, eu mostro depois pra vocês como faz pra ganhar dinheiro rapidamente e facilmente no jogo LEGO. Se você quer desbloquear todos os personagens, você vai precisar de muito dinheiro no jogo. Eu já estou usando dois blocos vermelhos, multiplicadores, olha lá no canto superior esquerdo da tela, tem um X8 lá, qualquer peça LEGO que eu pego. Agora é multiplicado por 8 vezes, então eu quero primeiro mostrar pra vocês onde você compra os blocos vermelhos. Você vai ter que vir aqui nos Laboratórios Stars, quem assiste Flash conhece os Laboratórios Stars. Pra você utilizar o bloco vermelho, são 3 etapas. Você precisa encontrar o bloco vermelho em cada fase do modo história, depois você pode entrar nas fases do modo história, você pode entrar em modo aberto. Em cada fase tem um bloco vermelho. Eu já mostrei como encontrar alguns blocos vermelhos. Então primeiro você encontra o bloco vermelho, depois você compra o bloco vermelho, que é o que eu vou fazer agora. E depois você ativa o bloco vermelho, que eu vou mostrar também como é que faz. Então vamos entrar aqui, eu já tenho o bloco X2 e o X4. Tem aqui então o X2 eu já tenho, o X4 eu já tenho, o X6 custa 4 milhões e o X8 50 milhões. Eu vou comprar os dois, eu tinha mais de 100 milhões, então dá pra comprar tranquilamente. O X10 eu ainda não encontrei. Tem o modo popou aqui, tem vários blocos vermelhos, aí depois eu mostro pra vocês os demais blocos vermelhos. Então você encontra o bloco vermelho, quando você tá numa fase qualquer, você vai lá e encontra um bloco vermelho. Encontrou o bloco vermelho, você tem que vir aqui no mundo aberto, aqui nos laboratórios stars, pra você comprar o bloco vermelho. Eu comprei, mas ele não tá ativo. Olha lá no canto superior esquerdo. X8 ainda. Eu comprei dois blocos, eles não estão ativos. Agora vamos ativar aqui em extras. Você entra em extras, olha lá. X2, X4, X6 sim, X8 sim. Agora eu ativei. Agora os blocos que eu comprei estão ativados. Olha no canto superior esquerdo. 384, vocês viram? 384. Eu vou mostrar pra vocês agora como faz pra ganhar muito dinheiro facilmente. Eu geralmente gosto de jogar com lanterna verde. Eu peguei aqui o anel energético, que eu não tinha ele ainda, acabei de comprar. Mas geralmente eu gosto de usar o lanterna verde. Pode ser o anel energético, pode ser o sinestro também. Eu gosto de usar esses personagens, porque é difícil de matar eles. Eles conseguem atirar, atingir o inimigo de longa distância. Então são personagens úteis pro que eu quero fazer. Então agora você vai viajar. Você vai viajar pra cá, que é o Waintec. Você vai viajar até o Waintec. A Waintec fica de frente pro departamento de polícia. E a gente vai usar a polícia agora pra ganhar muito dinheiro. Eu tô com blocos multiplicadores. Se você não tiver blocos multiplicadores, você vai ganhar, sei lá, 4, 5, 6 milhões em poucos minutos. Como eu estou com 384 vezes, eu tô com 4 blocos multiplicadores. Olha aí o departamento de polícia. Eu vou tentar ganhar 1 bilhão aqui. Rapidamente, em 10 minutos, eu vou tentar chegar a 1 bilhão. Vou tentar ganhar 1 bilhão. Então o que eu tô fazendo aqui? Bate num civil. Olha lá, bate num civil até você ganhar a insígnia da polícia. Eu ganhei a de bronze. Vai encher a de bronze. Ganhei a de prata. A de prata vai ficar verdinha. Eu vou encher a de prata. É tipo GTA, quando você ganha estrelinhas no GTA. Quanto mais insígnias de polícia, mais procurado você está sendo. Ganhei a de ouro. Enche a de ouro. Porque aí vai vir polícia, vai vir SWAT, vai vir todo mundo. O cidadão comum, ele não te dá peças Lego. Eu bato, bato nele, ele nem morre. Eu não mato o cidadão comum. Mas o policial, ele aparece como adversário aqui agora. Então consigo derrotar ele. Eu vou derrotar ele. Toda vez que eu derrotar um policial, ele vai soltar peças Lego. Você pode usar outros personagens? Pode. Mas se eu usar, por exemplo, a Batgirl. Eu gosto de usar o Lanterna Verde ou o Lanterna Amarelo. Porque se eu ficar muito tempo sem acertar alguém, eu perco o multiplicador. Porque agora eu vou bater nos policiais para aumentar o meu multiplicador. Eu já tenho o multiplicador dos blocos vermelhos, 384. E agora eu vou ganhar um outro multiplicador verdinho ali do lado esquerdo. Que é aquele eu vou até 10. Quer dizer, vai ser 384 vezes 10. Vai ser 3.840 o meu multiplicador aqui. Por isso que vai dar para eu chegar a 1 bilhão. Meu multiplicador está em 8 agora. No máximo, esse multiplicador vai até 10. Ok? Aí toda peça Lego aqui que eu pegar, ela será multiplicada por 10. Agora está sendo multiplicada por 9. Olha só. Vamos tentar aqui. Aí, legal. Está sendo multiplicado agora por 10. E por 384 vezes lá em cima. Então eu vou ganhar muita peça Lego. Agora o que eu faço? Eu tenho que fazer esse multiplicador não descer. Para o multiplicador não descer, eu tenho que continuar batendo nos policiais. Não adianta bater em civil. Tenho que continuar batendo nos policiais. Por isso que eu viajei para cá, para o Ntech. Porque aqui tem a delegacia de polícia bem na frente. Por isso que eu faço isso aqui. Então eu continuo batendo nos policiais. Enquanto eu estiver batendo em policial. E pegando peça Lego, esse multiplicador não cai. Ele não vai cair. E aí eu continuo fazendo isso. Eu posso pegar outro personagem. Só que esse personagem é legal. Porque às vezes um policial aparece de um lado. Aí eu destruo ele. Aparece outro policial lá do outro lado. Não dá tempo de chegar nele. E eu perco o multiplicador. Aí como o Lanterna Verde, ou o Anel Energético, ou o Sinestro, ele atira de longe com o Anel. Então eu consigo pegar o cara de longe para não perder o multiplicador. Você tem que tomar cuidado com personagens muito fortes. Se você pega, por exemplo, o Super-Homem. O Super-Homem é muito forte. E aí você mata muito rápido os policiais. Não dá tempo de chegar a outros. E aí você perde o multiplicador também. Então o Lanterna Verde e o Lanterna Amarelo são personagens ideais para isso aqui. Se você conseguir ficar nisso aqui, se você não perder o multiplicador, se você estiver batendo e pegando peças o tempo todo, você pode ficar pegando dinheiro aqui infinitamente. Você vai pegar a vida toda. Mas aí você fala assim, peraí, Léo. Mas aí vai demorar, né? Vai demorar porque sai poucas peças e tal. Você está aí multiplicando por 3.840 e você não chegou nem a 150 milhões ainda. Calma, amiguinhos. Calma que eu vou explicar para vocês. Primeiro já deixa seu like no vídeo, né? Se esse vídeo, se você achar que for útil para você, deixa o seu like no vídeo, clica no gostei, clica no joinha. Inscreva-se aqui no canal, Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E não esquece de ativar o sininho do canal, hein? Se você não deixa o sininho do canal ativado, você não fica sabendo dos vídeos novos. Você vai perder muita coisa legal aqui no canal. Então deixa o sininho aqui ativado. Bom, gente, o que vai acontecer? Se eu ficar fazendo isso aqui muito tempo, né? Não muito tempo, mas se eu ficar um certo tempo fazendo isso... Vocês reparam que no começo aparecia muita peça prateada e algumas douradas. Começaram a aparecer mais peças douradas e agora estão aparecendo mais peças azuis, tá vendo? Se eu continuar fazendo isso sem deixar o multiplicador cair, não pode deixar o multiplicador cair. Vai chegar um momento que eu vou derrotar os policiais e só vão sair peças azuis. Então aí eu começo a subir ali o meu dinheiro muito rapidamente. Olha só, já tá saindo bastante peças azuis. Mesmo assim, estão vindo algumas peças douradas. Às vezes eu acho que é até uma prateada. Olha lá, tem até uma prateada. Vai chegar uma hora que só vai sair peça azul. E se você continuar batendo, continuar batendo sem deixar o multiplicador cair, vai chegar um certo momento que vai sair até a peça roxinha. A peça roxinha vale 10 mil. Só que aí vai multiplicar esse 10 mil por 3.840. Quer dizer, uma peça roxinha vai valer uma fortuna aqui pra você. Vai valer 30 milhões aí uma peça roxinha que você pegar. Por isso que vai ser possível, olha lá. Eu já tô, ó. Eu demorei pra chegar nos 150 milhões, né? Eu já tô praticamente em 320 milhões. Então quanto mais você vai lutando aqui, mais rápido você vai ganhando dinheiro. Olha lá, 338 milhões. Vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou chegar, quando começar a aparecer só peças azuis, daqui a pouco vocês vão ver que não vai demorar pra eu chegar em um bilhão. Reparem, cada inimigo que eu derroto aqui, como agora saem muitas peças azuis. Olha só, olha, tá vendo? Um, dois, tá saindo quatro peças azuis. Vai chegar o momento, vai por mim, vai chegar o momento que só vão sair peças azuis quando eu derrotar o inimigo. Um, dois, três, quatro, né? Quatro ainda, cinco. Parece que saíram mais dessa vez. Parece que eu contei até seis ali. Um, dois, três, quatro. É, parece que quatro ainda. Ixi, mas apareceram mais umas ali. Vai olhando. Vai chegar esse momento ainda. Acredita em mim. Vai chegar esse momento que só vão sair peças azuis até chegar o momento que vai sair até peça roxa quando eu derrotar aqui. Então mesmo que você não tenha bloco vermelho nenhum, né? Porque você pode falar, pô, é fácil agora você chegar a um bilhão. Você tem quatro blocos vermelhos multiplicadores. Eu não tenho o 10x. Tá faltando o 10x pra mim. Mas eu tenho o 2x, o 4x, o 6x e o 8x. Mas esses blocos são caros. O bloco 2x custa um milhão, se eu não me engano. O 2x. O 4x era três milhões, uma coisa assim. O 6x eu mostrei aí pra vocês. Acho que era seis milhões, não era nem lembro agora. Ou quatro milhões, ou seis milhões. E o 8x custa 50 milhões. O 10x custa 250 milhões. Ou seja, eu já posso comprar o 10x. Só que eu não encontrei ainda o bloco 10x. Mas eu posso comprar. Já passei de meio bilhão. Então você, mesmo quando você não tiver os blocos multiplicadores, talvez você tenha que fazer isso pra poder comprar os blocos multiplicadores, porque eles são caros. Claro, chegou a um milhão, já vai lá e compra o bloco 2x. Olha lá, só peça azul. Tá vendo quanta peça azul tá saindo agora? Eu tô derrotando os policiais. Agora sai praticamente... Vamos dar uma olhada aqui quando eu derrotar isso. Olha lá, só peça azul. Só tá saindo peça azul. Um monte de peça azul aqui. Só peça azul. Então agora, daqui em diante, você vai ganhando dinheiro pra caramba. Quando você cansar, se você tentar sair daqui, os policiais vão atrás de você, não interessa onde você vá. Ok? Então se você tiver com essa insígnia do policial, que é como a estrelinha de Procurado em GTA, vai sempre estar um policial atrás de você. Claro, quanto mais insígnias você tem, no caso, se você tem a insígnia de bronze só, vem um policial comum. Se você tem a insígnia de ouro, vem a SWAT atrás de você. Se você sair aí, sair voando com o Lanterna Verde e se esconder, essas insígnias vão começar a desaparecer. Até por isso que é ruim usar o Superman aqui, porque o Superman dá um soco só e ele já derrota um policial. E aí, se você não tá batendo muito, as insígnias começam a cair, você começa a perder as insígnias. Então o Superman não é um bom personagem. Tem vários personagens que você pode usar aqui nisso que eu estou fazendo. Mas um bom personagem é o Lanterna Verde. Se você pegar o jeito, fazer devagarzinho, o que você não pode fazer? É querer sair matando todo mundo desesperado. Mata um, mata um. Derrotou um policial, pega as peças Lego. Não se preocupa com os outros. Pega todas as peças Lego tranquilamente. Porque enquanto você estiver pegando peças Lego, o seu multiplicador não cai e vai dando tempo para outros policiais chegarem aqui. Então se você ficar desesperado, querendo matar todos os policiais, destruir, derrotar, desmontar, porque em Lego a gente não mata ninguém. Então se você quiser desmontar todos os policiais, vai chegar uma hora que não vai ter policial. E aí seu multiplicador vai cair. Então derrota um policial, não bate no civis igual eu estou fazendo. Derrota um policial, pega todas as peças Lego de boa. Não tem pressa, tranquilo. De boa. Tem mais uma aqui de boa. De boa. Porque aí você vai dando tempo para outros policiais pegarem. Se você pegar esse esquema, você fica aqui a vida inteira. Você vai chegar aqui no valor que você quiser. Se eu tivesse o multiplicador aí, o bloquinho vermelho, o 10x, eu ia chegar em 10 bilhões. Olha lá, estou quase chegando em 1 bilhão, meu primeiro bilhão. Olha lá, 1 bilhão. Cheguei na marca de 1 bilhão. Se eu ficar com cuidado aqui, e olha só que ainda não começaram a aparecer as peças roxas. As peças roxas, elas valem 10 vezes mais do que as peças azuis. Lembrando que a peça prateada vale 10, a peça dourada vale 100, a peça azul vale 1000, e a peça roxinha vale 10 mil. As peças roxinhas nem começaram a aparecer ainda. Então, se você ficar um certo tempo aqui, e eu estou jogando o que? A 10 minutos, mais ou menos? Sei lá, que eu estou aqui no combate, não um tempo de vídeo, que eu fui mostrar como comprar o bloco vermelho, como ativar o bloco vermelho, eu fui mostrar tudo isso. Mas aqui, nesse desafio, aqui nesse combate, eu estou o que? Em 10 minutos? Em 10 minutos aí, juntei 1 bilhão. Quer dizer, não preciso mais se preocupar com dinheiro. Eu posso comprar um multiplicador 10x, eu nem preciso. Andando normal pela rua aí, com o dinheiro que eu tenho, eu vou poder comprar já todos os personagens que eu consegui encontrar. Eu vou andar pela rua assim, não tem nem mais policial vindo agora. Vai cair meu multiplicador, olha só. Beleza, caiu o multiplicador, acabou. Agora, se eu continuar batendo nos policiais, eu tenho que começar tudo de novo. Se eu derrotar esse policial, vão aparecer pecinhas prateadas e douradas. Não vai mais aparecer só pecinhas azuis, nós nem chegamos na roxa. Olha lá, pecinha prateada, pecinha dourada. Então, vou ter que agora começar tudo de novo se eu quiser ganhar uma alta taxa. Mas beleza, 1 bilhão, 242 milhões, é muito dinheiro. Eu nem preciso do bloco multiplicador 10x, nem preciso. É mais dinheiro do que eu preciso. Então, tá aí uma maneira bem fácil pra todo mundo ganhar dinheiro pra conseguir comprar todos os personagens que você quiser comprar aqui do LEGO. Tem muitos personagens pra você desbloquear e comprar. Como eu falei, se esse vídeo for útil, não esquece de deixar o seu like no vídeo, clica no gostei e olha que as insígnias dos policiais vão começar a sumir. Eu tô com a insígnia prateada que ela vai desaparecer. Daqui a pouco ela vai desaparecer. Olha lá, a prateada desapareceu. Tem a insígnia de bronze que ela tá com o verdinho ali que o verdinho tá diminuindo nela. O verdinho vai acabar. Daqui a pouco a insígnia de bronze vai desaparecer e os policiais não me perseguem mais. E aí eu posso voltar aqui pro mundo aberto de boa. Olha lá, sumiu. Agora o policial não me persegue mais. Agora tô de boa e tenho mais de um bilhão pra comprar o que eu quiser pra fazer o que eu quiser. Então não esquece de deixar o seu like se seu vídeo foi útil, se esse vídeo aqui foi útil, se você quiser ver mais alguma coisa. Deixa o seu comentário falando o que você quer ver aqui no canal. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Então não esquece de deixar o comentário. Eu sempre tento mostrar todas as coisas interessantes. Nesse jogo aqui foi diferente porque geralmente nos jogos Lego tem uma fase específica. Olha o absurdo de dinheiro que eu vou ganhando só pegando peça normal, assim. Eu vou pegando as pecinhas normais aí vou ganhando 10 mil, 100 mil facilmente, né? Tô voltando aqui porque o computadorzinho tá aqui, né? Vamos ativar já esse computadorzinho pra desbloquear as coisas dessa área aqui. Então geralmente nos jogos Lego tem uma fase específica que naquela determinada fase fazendo tal coisa você consegue ganhar muito dinheiro. Aqui é no mundo aberto. No mundo aberto você consegue ganhar muito dinheiro, você consegue ganhar muitas peças Lego. Então, Proutinho, de boa o que eu queria mostrar pra vocês. Você tem um monte de personagem, tem um monte pra eu desbloquear ainda mas tem o Asa Noturna 250 mil. 250 mil pra mim não é nada agora. Eu compro agora quem eu quiser. Agora dinheiro pra mim não é problema. Agora eu compro qualquer personagem aqui que eu quiser. E os veículos também. Tem os veículos pra comprar também. Então é isso aí, meus amigos. Deixa aí o seu like que hoje eu vou ficando por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!